Vou entrevistar aqui uma pessoa muito interessante, que vocês conhecem bastante aqui no circuito. Ele já ganhou 10 vezes aqui em Raleigh. E a pergunta que eu queria fazer para ti, Roger, como é que tu se sente ganhando 10 vezes aqui o torneio de Raleigh? Conta para a gente. Chegamos em Raleigh. Nesse momento, está se apresentando. Como é que o raleigh? Oh, o que pode ir? O que pode ir? O que pode ir, rapazes? Roger Federer. Oh, o que pode ir? Olá pessoal! Acabei de chegar em Londres, como vocês podem ver. Olha quem tá ali É, eu tô fugindo da bolha Mas é só por um momento Eu ainda não entrei no hotel E a partir do momento que eu entre no hotel E eu faço o teste de covid A gente é preso Aí a gente não pode sair da bolha Só pode ir do hotel pro clube Do clube do hotel Essa aqui é a entrada do hotel Aqui faz a inspeção Das malas De todos os jogadores Aqui uma área de descanso O pessoal costuma aqui jogar uma carta Ali na frente também legal de mostrar É um terraço Onde dá pra pegar um ar fresco Ali também é permitido sair Esse é o máximo da bolha Que a gente pode sair do hotel Essa aqui é a chegada do ônibus Dos jogadores A gente chega aqui Embaixo nesse túnel Fala pessoal Isso aqui é O máximo que a gente pode estar perto Do pessoal que vem nos assistir Aqui tá a área de Aquecimento dos jogadores E se não a gente tem que passar por esse túnel Ali embaixo Até a quadra central E a gente sai Para os jogos escoltados Então É assim que funciona A nossa bolha Aqui em Londres Aqui ó Chegamos em Wimbledon E esse é o máximo Que a gente pode estar perto do público Fala pessoal Cheguei aqui em Wimbledon E vou demonstrar pra vocês Os bastidores Aqui do All In Gone Club Olhem só Essa aqui é a entrada principal Aqui de Wimbledon Onde ficam todos os carros Pra pegarem os jogadores E levarem de volta Pro hotel Olhem que linda Essa imagem aqui da entrada Agora eu vou entrar aqui ó Na quadra central Onde ficam os jogadores Ele checa a minha credencial Ali em cima é o vestiário Esse aqui ó É o vestiário Olha só o que eles fizeram esse ano Eles colocaram essas divisórias Por causa do Covid Pra cada um ter o seu espaço E não ter Nenhum problema de restrição do vírus Essa aqui é a sala de descanso Dos jogadores Esse é o restaurante oficial Dos jogadores Esse buffet aqui Hello Tem aqui os morangos São muito famosos aqui No torneio Morangos com creme É o corredor Da quadra central E essa aqui ó Essa porta esquerda É onde entra Pra quadra central Olha onde é que eu tô Quadra central De Wimbledon Muitas e muitas histórias Aqui dentro Muita gente não sabe Mas os treinos aqui Não são no complexo De Wimbledon Eles são no complexo Aqui do lado Onde Todo mundo tem que treinar Essa aqui é a área De aquecimento Dos jogadores Olha só quem tá treinando aqui Aquecendo pro jogo de hoje Nova Djokovic Pra também preservar a grama Então uma das coisas Que eles fizeram aqui Em Wimbledon Foi esse complexo Do lado aqui Pra preservar a grama Pra ter também Mais quadras de treino E assim todo mundo Conseguir ficar Bastante tempo na quadra Mais essa academia Que faça o treinamento Aqui também Fisioterapias Privadas Dos jogadores Vamos ver aqui Essa aqui É a área dos Dos banhos de gel De recuperação Agora é hora de treinar Fala pessoal Hoje Vou falar um pouquinho Como é jogar na grama Vou dar umas dicas Pra quando vocês Tiverem essa oportunidade Uma das primeiras coisas É Ter um tênis Apropriado Tem que ter essas Travinhas Vocês estão vendo Que é diferente Pra que vocês Fiquem Bem dentro De uma quadra de grama Porque senão Ela fica muito escorregadia Olha aqui Esse amigo aqui Ele está Está tirando o excesso De grama Que fica na quadra Depois de um dia De treinamentos Daí ele tira Principalmente Esse excesso Das linhas Pra eles Repintarem Essas linhas Então Uma dica Também Pra quem For jogar É Usar bastante Slice Que dependendo De como você bate Na bola Se é um slice A bola Ela Ela desliza Se tu bate normal Um spin A bola Ela é mais lenta Então tu tem que estar Sempre ligado De como teu adversário Bate na bola Pra tu entender Se a bola Vai vir mais rápida A escorregadia Ou se ela vai vir mais lenta O kick da bola Ele fica muito mais baixo Então tu vai ter que Abaixar O bumbum Abaixar as pernas Ficar bem Agachado Bem Plantado Na quadra Pra te conseguir Executar melhor Os golpes Há muito silêncio Que o homem Está falando Prestem atenção Que classe Categoria E eu me despeço Com esse registro Aqui Estou muito Muito feliz Sempre foi Um sonho De criança Poder participar Dos Jogos Olímpicos A expectativa Era muito grande Ali eu sabia Que eu estava Por uma desistência E aconteceu Hoje de manhã Quando eu recebi A notícia Fiquei muito Muito emocionado Muito contente Por estar realizando Mais esse sonho E agora Estrear nos Jogos Olímpicos Vamos com tudo Eu e meu parceiro Thiago Monteiro Vai ser a primeira vez Que a gente vai jogar juntos Tenho certeza Que a gente vai Fazer uma grande participação E vamos jogo a jogo E quem sabe A gente não surpreende Vocês Partiu Olimpíadas E vai ser a primeira vez Que a gente vai jogar E vai ser a primeira vez Que a gente vai jogar Obrigado.